Os ladrões têm intensificado o roubo contra nossas mulheres por todo o Brasil. A vítima dessa vez foi alvo de um bandido que achou que poderia levar o seu relógio numa boa. O malandro só não contava com uma surpresa. Os populares que presenciaram o roubo partiram para cima do bandido. Se a PM não chegasse a tempo, ele estaria numa enrascada. É hora de ação. Foi solicitado aí um roubo em andamento. Um roubo em andamento de relógio. Estamos indo no apoio da viatura. A viatura está próxima ao local. E parece que foi detido o indivíduo por populares. Não escapou de mim não. Ele não escapou não. Ele derrubou. Eu segurei ele pelo pescoço. A arma dele caiu. E nós tiramos a arma dele lá e seguramos ele. Eu já quero chegar no... Tá bom. E a arma dele? Está ali. Está com vocês? Estava carregada aqui. Estava no 5? Só que o relógio é de baixo. Ele não saiu daqui? Não. Só que jogou muita gente, né? Jogou muita gente. O pessoal está procurando, mas... Tá bom. Vocês estão bem? Está bem? Foi levado da senhora só o relógio, então, por enquanto, né? É isso. Agora a minha dignidade de trabalhar de sol a sol para o ser humano desse fazer isso, só o relógio. Verificou se é produto alguma coisa? Verificou se é produto? Está no nome dele? Não. A última vez o relógio foi dentro de... A última vez o relógio foi dentro de... A gente está aqui, ela tropeou o alívio, senhor. Está dentro lá? Estava, sumiu, estava lá. Como sumiu o bagulho? Sumiu, alguém pegou, senhor. Paco reto, irmão, paco reto. Não, não estou mentindo, a casa caiu, a casa caiu. O Rolex ficou dentro do carro. Sozinho? Sozinho, senhor. Quis de limitar o barulho, não conheço. Você mora onde? Fora em Sumaré. Sumaré? O que você está fazendo para cá? Eu ia saltar, roubar a nós, senhor. Ah, entendi. Você já tem outros roubos por causa disso aí? Já, outros foram de 10. 10 já? Quanto tempo você ficou preso? Quatro meses. Já. Saiu quando? Saiu dia 19 de... 19 de dezembro. Você veio hoje para Sorocaba? Vim hoje, primeira vez, senhor. Essa moto de quem que é? Essa moto eu perdi um emprestado no Amix, senhor. Pegou emprestado? Não conheço. Pedi um emprestado para ele num trestor, entendeu, senhor? Tinha arma já e vi, senhor. Tô presidindo dinheiro, tô fazendo isso porque não é graça não, senhor. Preciso, senhor. Quer aluguel, tenho filho, entendeu? Você precisa para pagar aluguel? Com certeza, mas tem meu filho também. Porque não tem o meu Tiago que faria não. Você mora com quem? Valeu, meu filho, minha mulher. Eu traço filho com a mulher. Você não trabalha? Eu trabalho, senhor. O que você faz? Qual que é o seu trabalho? É esse aqui, o seu trabalho? Quantos B.O. você tem assinado? Aqui não posso, porque eu tenho um B.O. nenhum, senhor. Foi lá em Goiânia, meu B.O. Tudo lá? Tudo roubo também. Você rouba esses relógios aí e vende de onde? Tem comprador certo já? Pergunta para ela quantos que vale o relógio dela, senhor. Irmão, você sabe o que está falando? Fala o papo reto com o lixo aí. Você sabe o que está falando? Não tem pressada aqui não, parceiro. Não, eu estou perguntando para você. Se for perguntar, eu pergunto para ela lá depois. Pergunta para mim, de novo. Pergunta para você. Você tem comprador certo? Você vende onde para esse celular, gente? Tem comprador certo? Tem? É, a pergunta é essa. Perguntei e você respondeu. De boa. Essa é a placa da moto que ele retirou para não ser identificado? O celular é seu? O celular aqui é seu? Vamos aí. Policial, arma de verdade, não é réplica, é um agravante aí para ele. Arma de verdade, agora está desmuniciado, mas segundo testemunhei, estava municiado, correto? Desmuniciado, desmuniciado, perfeito. Não está na bolsinha aqui fora, o relógio? Já deu um geral na bolsa aí? Verificado tudo já. Nós vamos apresentar lá na delegacia para o delegado Tomás Provider. A princípio caiu na rede de rádio como um roubo em andamento. A viatura veio para o local, verificou que tinha um indivíduo já detido por populares. Com ele estava uma arma de fogo e ele tentou efetuar o roubo a um relógio de uma senhora. Então agora ele foi detido, vai ser levado até a delegacia para o delegado Tomás Provider. Tchau, tchau.